Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e o seguinte, hoje eu vou mostrar a skin do Lanterna Verde Nova que veio, assim que você, se você comprar o Marciano, o Neo Caçador de Marte, você ganha de bônus a skin do Jon Stewart para o Lanterna Verde. Isso é muito foda, eu queria muito que tivesse mais coisas assim, sabe? É, você tem um personagem que ele é exatamente igual a outro personagem, tem os mesmos poderes e tal, e dá uma skin que seja outro personagem, que é o caso Jon Stewart, porque o Jon Stewart, ele é um Lanterna Verde com os mesmos poderes e tal, e é outro personagem, outro Lanterna Verde, ele é completamente diferente, vocês vão ver agora quem não conhece. O Jon Stewart, ele era da Liga da Justiça do desenho, né? Ele era o... na verdade ele foi o único Lanterna Verde da Liga da Justiça do desenho, vamos lá. Ex-fuzileiro naval arquiteto, Jon Stewart foi escolhido pelos Guardiões como reserva para Hal Jordan. Desde então, Jon se tornou integrante respeitado da tropa, é mesmo depois do Hal Jordan voltar, ele continuou como Lanterna Verde, e tá lá. Força de vontade incrível, o anel energético é a arma mais poderosa do universo, o anel pode criar qualquer construto de energia que Jon possa imaginar, e vou, isso aí todo mundo já sabe, vamos ver como que está a skin. Bom, é essa a skin, mas na verdade é só a imagem, agora que vai, que eu vou mexer. Tá aí, a skin do Jon Stewart, eu acho que ficou maneiríssimo, olha o acabamento da roupa, né? Ficou muito bem feito, o olho dele verde, fluorescente, como sempre foi do Jon Stewart, bem detalhado, né? A bota do Lanterna Verde, não dá pra ver a parte da sola, tá meio escuro, né? O acabamento, os detalhes, ficou muito irado. Ficou muito maneiro, botaram ele de barba, ficou maneiríssimo, sabe? Porra! Eu gostava do Jon Stewart, ele inclusive namorou a... Mulher-avião, eu vou botar a mulher-avião pra lutar contra ele, eu vou ver se eles falam alguma coisa. Será que eles falam alguma coisa? Será que tem voz diferente? Gente, vamos ver direitinho se tem voz diferente entre ele e principalmente ele e a mulher-avião. Vou botar ele com a Shaira Hall, que é, que ele teve um... ele namorou com ela e tal, foi um negócio... É... foi um negócio sério e tal. Bom, vamos lá. Jon Stewart. Lanterna Verde, ele não vai falar do Jon Stewart, óbvio que não, vamos lá, mulher-avião. Mulher-avião. E vamos lutar na Férias Aircraft, que é a fase do Lanterna Verde. Vamos ver se eles... se eles falam alguma coisa no... É... se a voz tá diferente e se depois eles falam no Ager, né? Estão carregado. É, a voz não mudou do Lanterna Verde, mas vamos ver se ele falou alguma coisa diferente com... Com a Shaira. A voz não mudou, mas, né? Calma. Esse golpe é muito bom, cara. Moral, isso aqui... Olha o futs que isso tem, cara. Ai, errei. Vamos lá, Shaira. Tomei. Vai, Shaira. Ih, errei! Ai, errei. Nossa, eu tô errando muito com o Lanterna. Bom, foi a primeira barra de vida. Eu devia ter posto no difícil, eu jogo direitinho com o Lanterna. Ai, tomei. Toma. Na boca. Toma. É só isso que consegue? Desculpe por isso, moça. É, não falaram nada demais, não. Então... Ah, sem graça. Podiam ter feito um acabamento melhor nessa história aí. Acho que ia ser mais legal. Mas tudo bem. Calma aí que eu vou... Tacar essa tua cabeça. Ai, errei. Tch. Vamos lá. Gostar... Ah, não. Era pra ter continuado, eu não continuei. Pô, que saco. Bom, tranquilamente ganhei. Tá aí a skin do Lanterna Verde de Jon Stewart. Ficou maneiríssimo. Ele vai lá pro espaço com o resto dos Lanternas. Uma vez Lanterna Verde. Sempre Lanterna Verde. É, e a voz ficou a mesma voz do All Jordan. Ah, eles podiam ter feito o... É... O chamado do... Do Jon Stewart pra fazer. Mas de qualquer jeito. Ficou bem legal. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam. Se inscrevam no meu canal. Vídeos novos todos de vários horários. É... Eu tô fazendo Injustice Street Fighter Mortal Kombat e Lego Batman 2. São os jogos que tão rolando por enquanto. Eu estou aguardando o GTA V quando sair. Tá beleza, galera? Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clique no gostei pra ajudar a divulgar. Até que é a minha página do Facebook. Meu Twitter está aqui embaixo. Sempre está. Então me segue lá. Curte no Facebook que eu sempre mando os vídeos de todos os lugares. A gente sabe que o YouTube é louco. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Com mais um jogo. Com mais um vídeo. Valeu!